Música Senhor Presidente, é o que nós estamos falando que está acontecendo na calçaia que eu acho que é o interesse de todos os vereadores Hoje nós temos uma necessidade muito grande de pessoas que morrem na prefeitura do Alcaxão O senhor me procurou semana passada, que morreu o cidadão da Nacatuama O cidadão, ele passou 72 horas para ser enterrado em Calcário A família ia enterrar lá no quintal e não tinha mais condições, procurou os outros os carãos para enterrar E o vereador de Calcário foi o seu turnário conseguir o caixão ainda na prefeitura E a família é tão humilde e tão simples e pobre Não foi por causa da... de orgulho não Mas é porque o caixão da prefeitura não foi por causa do corpo, certo? É de papelão, pra chão Além de ser de papelão, certo? Que é um dinheiro que é gasto pela prefeitura Ou se não foi à secretaria Não o tem carro para levar, certo? Diz que é a funerária de 90, não tem carro para levar Não tem aquela cruz do trânsito para ficar na água do trânsito Na hora que a pessoa morre E não tem cemitério para enterrar Então eu queria só fazer uma reclamação ao senhor perfeito Eu não vou para secretário E se fizer o trabalho dele pelo mesmo corpo do caixão do tiro Não é que a pessoa recebe um caixão que não tem condições A família, por mais pobre que ela, teve que comprar outro caixão E que é uma ação da prefeitura Não se deu a comportar o corpo mesmo E se não pode ter respeito Ou hoje com o nosso corpo Ação da prefeitura Ação da prefeitura Ação da prefeitura Ação da prefeitura O olhar